Olá, meu nome é Marcos, eu sou do canal Sintonauta e eu queria falar uma coisa com você. Você tem um sentido para a vida? A vida tem sentido? Bora descobrir junto? Vem! Há muito tempo eu fazia um cursinho de pré-vestibular, antes de fazer o concurso pré-vestibular na época, da década de 70, ao mesmo tempo que eu fazia, estava me preparando, aliás, para fazer o concurso da Marinha Mercante, da iPhone. E eu fiz o curso, na época, que era o Miguel Couto Bahiense, que eram dois cursos, era o Miguel Couto e o Bahiense, que se uniram e formaram o Miguel Couto Bahiense. E um professor de Biologia do Miguel Couto Bahiense, que infelizmente, puxa caramba, me perdoe professor, se o senhor lembrar de mim, foram tantos anos, se o senhor chegar a ver esse vídeo, se o senhor é um biólogo, eu faço parte de um grupo de vários, que tem vários biólogos, talvez o senhor seja um deles, mas infelizmente, eu não me recordo do seu nome, me perdoe. Mas, ele deixou uma lição, ele deixou uma, dentro de uma das aulas, ele falou uma coisa tão interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas, antes, tem uma passagem de Paulo Coelho, em um dos livros dele, que diz o seguinte, eu não lembro qual livro, tá? O texto era mais ou menos assim. Um muçulmano, ele tinha, como todo muçulmano tem, a obrigação de ir à Meca, pelo menos uma vez na vida. Então, ele passou a vida inteira dele, juntando dinheiro para ir à Meca. Ele não ganhava muito, ele ganhava pouco, ele era pobre, né? Só que, quando ele conseguiu juntar todo o dinheiro para conseguir ir à Meca, ele gastou tudo com festas, com comida, torrou o dinheiro todo. Aí, os amigos dele chegaram para ele e disseram, você é louco, cara. Você passou a vida inteira juntando dinheiro para ir à Meca, e você depois gasta tudo? Por quê? O que aconteceu? Ele falou, se eu fosse a Meca, por que eu ia continuar vivendo? Qual seria o meu sentido para viver? Então, vou começar tudo de novo, vou começar do zero. Agora, vamos ao professor de Biologia. Ele falou não para mim somente, né? Falou para a turma inteira, mas eu nunca mais me esqueci disso. Desde aquela época, dos anos 70. Pega um caderninho para você, e coloca assim, um título. Um caderninho bacana, né? Uma capa de couro, um caderninho bonito. E bota um título nele assim, Coisas que eu quero fazer antes de morrer. Aí, começa a colocar lá, desde a primeira linha. Ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, ver neve, conhecer Paris, conhecer a Grécia. E você, conforme for realizando esses sonhos, vamos dizer assim, esses sentidos que você está arrumando para a vida, você vai ticando. Plantou uma árvore? Tica lá, plantar uma árvore. Viu neve? Tica lá, viu neve. Agora, você sabe qual é o grande segredo? É nunca deixar o caderninho acabar. Volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, e vai por aí adiante. Por quê, gente? Porque se vocês forem procurar um sentido para a vida, a não ser que vocês sejam nerds e tenham assistido o Guia dos Mochileiros da Galáxia, é 42 e fim de papo. O sentido da vida e tudo mais é 42. Fora isso, gente, não procurem um sentido para a vida, porque vocês não vão encontrar. Não existe sentido para a vida. Sartre já dizia isso. Sartre chamava isso aqui de náusea. Que a vida é uma náusea. Que a única coisa que interrompe a náusea da existência, dessa existência absurda que nós vivemos, aonde, como dizia Kafka, nós somos condenados à morte sem nem sabermos do que somos acusados. Então, esse absurdo todo, como Sartre dizia, ele chamava de náusea, só era interrompido com a arte. Então, a arte pode ser um sentido da vida. Seja um artista. Por que não? Estude. Poxa, conheça a ciência. Vai estudar ciência. Estude uma ciência qualquer. Astronomia. Não gosta de astronomia? Biologia. Não gosta de biologia? Medicina. Mas uma ciência. Não uma pseudo. Uma das coisas que você pode anotar no seu caderninho lá, aprender biologia. Aprender astrofísica. Eu estou estudando astrofísica. Estou estudando astronomia. Na verdade, estou me atualizando, né? Porque eu já sou astronomo amador há muitos anos. E tenho especialização em astronomia náutica. Estou estudando libras também. Então, tudo isso podia ser do meu caderninho. Eu não tenho caderninho. Eu tenho tudo aqui na cabeça. Mas essa ideia do caderninho, na verdade, é uma metáfora. O que eu quero dizer é que vocês não tenham um só, um único sentido para a vida. Tenham vários. Que aí, se um não der certo, vocês podem partir para o outro. E assim, vocês nunca vão sofrer. Vocês nunca vão ficar frustrados. E vocês vão sempre ter uma razão para continuar vivendo. Era esse o recado que eu queria trazer. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deixem um like. Assistam os canais da resistência científica. Eu me orgulho de fazer parte da família da resistência científica. Eu sou o Marcos, do canal Cientonauta. E eu desejo tudo de bom para vocês. E que vocês nunca pensem em suicídio. Nunca. Eu ensinei para vocês agora. Um jeito de vocês terem um motivo para viver. Terem um sentido para viver. Ok? Um abraço a todos. Deixem um like. E tchau, tchau. E tchau, tchau.